Como que o senhor vê, e eu chamo da crise, da polarização dentro da igreja? Olha, fulano é mais tradicional, sicano é mais assim, tem até a nomenclatura abreviada, fulano é mais TL, fulano é mais... Como que o senhor já aí com 62 anos de idade, não que seja muita coisa, mas é muita experiência, ver todo esse burburinho assim, olhando assim por cima, e ver uma igreja que um olha para o outro e diz assim, você é de um lado, eu sou de outro, e como é que fica? A Canção Nova, até muito criticada, trouxe até candidato à presidência aqui para o Santuário das Misericórdias na época, e o pessoal criticou, e não sei o que, e aquela coisa, e como que o senhor vê tudo isso? Eu me divirto bastante, é o seguinte, a Canção Nova trouxe aqui o presidente eleito. Isso, o presidente, isso. O presidente eleito, podia ser qualquer um, podia ser o outro, eleito. Ele veio aqui, um chefe de Estado, só não pode fechar a porta para ninguém. Aliás, o Santuário é Pai das Misericórdias, ninguém pode ser barrado naquele Santuário, senão ele pode perder o título dele, viu, Roma. Ser o Santuário do Pai das Misericórdias, como é que ele vai barrar alguém? Ninguém pode ser barrado no Santuário do Pai das Misericórdias. Nenhum maior pecador, maior pecadora. E veio a autoridade do outro partido, também vieram com a Canção Nova. Mas a gente apanha com o outro lado. A gente apanha porque alguém falou bem de um lado, eles acham que a gente é de esquerda. Montar que a gente é de esquerda. Porque o presidente veio aqui, eleito. Acha que é direito. E o Pai das Misericórdias impõe as mãos sobre eles. O Pai das Misericórdias impõe a mão, apareceu, pediu. Até sobre o cardeal, o Pai das Misericórdias impõe a mão. O cardeal pediu, é. Reza a mim, o santo. Ajoelhou. Ele vai lá e põe a mão e reza. E manda ver mesmo. Faz de rogadão. O Pai das Misericórdias, ele nasceu para isso. Ou o Papa recebeu o fulano. O Papa, não seria o Papa, não recebesse todo mundo. O Papa recebe todo mundo. Como chefe de Estado, ele tem que receber todo mundo. E como Papa, ele recebe todo mundo. A nem B. Então, tem muita essa conversa. Mas, nós precisamos da política. Precisamos de leis. Nunca passou pela cabeça do senhor entrar. E já me convidaram para ser... E eu ganhei. Eu ganho. Eu ganho. E para deputado. Ganho ou não ganho, gente? Para deputado. Esses dias eu dei corda para o rapaz. Ligou aí para o senhor. O Márcio ficou regalando o olho. Fui dando corda para ele. Não, eu... Você acha que tem possibilidade? Eu tenho possibilidade. Tem sim? Não, não tem nada. Não tem nada. Teria necessidade cheia de diácono. Teria necessidade de... Ah, é. Porque tem, é verdade. Teria ver o diacodato. E mesmo na comunidade, não tem. Não, não é. Mas eu trabalho nos bastidores. Ah, eu tenho meus... Por causa dos pobres. Porque olha, meu querido. Eu estou lá no altar. Eu amo o altar. Mas o que eu amo é o meu trabalho com meus pobres. Aí, aí é meu coração. Meu trabalho social. Levar comida, roupa que eu faço. Estou fazendo pagando aqui porque eu não... É minha obrigação como diácono. Isso que é o meu trabalho. E para isso, você precisa pedir para um uma cirurgia. Falar com o outro para liberar uma verba para um aparelho auditivo. Para outro... Aí você tem que falar lá. E não pode ser um mocorongo. Um cara... Você tem que falar com todo mundo. Você tem que ser por causa de um pobre. Você tem que ir lá falar com um governador. E falar com... Receber uma autoridade da igreja. Estar com o Papa. Eu já estive com o Papa. Eu estive com o Papa João Paulo II. Já estive lá em Santa Maria Maior. Sentado lá. E olhava assim lá para o Dom Alberto. O cardeal falando de tal. O cardeal viu lá. Pelas dalmáticas belíssimas. Proclamando o evangelho. Já puxei lá em plena Santa Maria Maior. Um canto em línguas. Eita. Me dá um ré maior. Fiz assim o dedinho. O negócio é que o povo grita hoje. O povo grita. É espanta. E a palavra de Deus fala assim. Tudo se faça. Não em pensagem de falar em línguas. Mas tudo se faça com ordem. É muito claro. O pastor sempre ensinou como é que faz. Começando no tom. Pediu ré maior lá. Começando baixinho. Aquela igreja foi. Santa Maria Maior. E eu lá. Olhava assim. O cardeal. O cardeal Nelsinho sentado do lado. De piquete. E ali. Quando chegamos na sacristia. Santa Maria Maior. Tinha um cardeal lá. Porque o cardeal é responsável. Cada igreja. E ele esperando o padre Jonas. Eu falei. Meu Deus. Vai dar B.O. Ele vai falar do canto em línguas. E eu comecei. Eu fiquei lá no padre Jonas. Para defender o padre. E ele falou em italiano. O padre Jonas. Quem é o santo? Um bispão. Um cardeal enorme assim. Eu falei. E o padre Jonas falou assim. Como? Quem é o santo? O senhor? Ou este povo que está aqui? Nesta igreja? O padre Jonas falou assim. O povo. Ele falou. Não. Os dois. Aí ele falou para o padre Jonas assim. Muito obrigado. Isso foi um reconhecimento muito difícil. Histórias que eu vou pôr num livro. E outras. Antes de eu morrer. Eu vou publicar. Aí ele falou assim. Muito obrigado. Porque eu nunca vi. Nesta igreja. Basílica. Uma celebração com tanta cor. Mori. Com tanto coração. Tantas lágrimas. E tanto sorriso. E abraçou o padre Jonas assim. E saiu. Foi. Não é? Então a gente tem que acostumar a falar com. Você tem que se acostumar a estar em situações de. Que você está ali. Por reconhecimento muito difícil. Foi nas grandes basicas. Eu estava lá em todas. Mas eu estava lá em areia também. No meio do esterco. Entendeu? Você tem que saber estar em todos os momentos. Eu fui estudar na posse do presidente TRE. Meu amigo pessoal. Amigo da Canção Nova. Que eu acolhi um dia aqui. Ele. Com seus seis filhos. Vamos lá. Vai lá para casa. Nem sabia quem ele era. Vi um homem com elizipela. Com a perna inchada. E era sábado. E osana. Falei. Pessoal. Não vai achar pousado nessa hora. Não tinha mesmo. Osana. Lembra? Cruzeiro. Cachoeira. Falei. Vai lá para casa. Falei. Minha família é grande. Falei. Minha casa também é. Morava em Navrinhas. Falei. Ele apareceu lá às 11 horas da noite. Eu não sabia que ele era o desembagador. Robert Valberinati. Hoje presidente TRE de Brasília. O acolhi. E a família dele. Ficamos grandes amigos. Na hora de ir embora. Me deu o cartãozinho. Você indo em Brasília. Fala comigo lá. Falei. Desembagador. Falei. Falei. E ficamos amigos. Porque no primeiro momento que eu conheci. Não era o desembagador. Era uma pessoa. Aí o importante é a pessoa. E assim grandes amigos que eu já fiz. Porque a gente olha a pessoa. Não que ela vai te dar. Muitos falam que a pessoa vai dar. Trata a pessoa pela roupa. Jesus já falou sobre isso. E para a gente mandar a gente ler o evangelho. É ficar na vida. Se chegar lá uma pessoa bem vestida. Você vai acolher o outro que é mal vestido. Talvez você pode ter uma visão. Aquele mal vestido. É uma pessoa do bem. Que pode trazer um benefício. Para a obra. Então. Quando você aprende que a pessoa é mais importante. Você acolhe a pessoa. E você faz grandes amigos. Quando tem grandes amigos. Muito pobres. E grandes amigos muito pobres. A mesma que tem muito dinheiro. Mas são muito pobres. Porque eles não misturam as coisas. Então. Essa polarização é uma idiotice. Todos são filhos de Deus. E as pessoas seguiam julgando as outras. A pior coisa é o julgamento. Hora fala que nós somos de esquerda. Hora fala que nós somos de direita. Nós somos igreja. E se você recebe o sinal da Canção Nova. É uma outorga. Dado pelo governo. Não é a comunidade que tem a outorga da TV. Foi outorgado a Canção Nova. Ela está no meio de comunicação. Pela Fundação João Paulo II. Ligado ao Ministério das Comunicações. Não é a comunidade que tem esse direito. Quem tem o direito. É a Fundação João Paulo II. E essa fundação. Ela tem que ter documentos. Ela tem que ter contatos em Brasília. Ela tem que ter aval. Ela tem que ter políticos que ajudem a votar essas coisas. Essas coisas para o bem das comunicações. Para ter acesso. Então isso faz parte. Não tem como. Essa pessoa que critica nosso lado A ou B. Ou lá para cá. Ela está criticando uma coisa que ela está vendo na TV. Por causa disso. Agora diferente quando um padre se manifesta. Ela fala alguma coisa. Por lado A ou lado B. Ele está falando a opinião dele. E ele é responsável por isso. Como tem alguns aí que falam às vezes. Pular ou pê. Não foi uma orientação da Fundação para ele falar aquilo. Ele falou a opinião dele. Dentro da missa. Dentro da liberdade e culto. Que a Constituição assegura. Mas nós estamos no mundo. Não somos. Nós estamos. Então. Ora vamos receber o candidato de esquerda. Ora de direita. Isso faz parte da Caça Nova. E não é porque recebeu. O que vai dizer que é A ou B. Que tem gente de todos os lados. Todas as etnias. Deu como uma grande família. Mas para ter esse rótulo. A grande verdade é que é. É que eu já fui com o Padre Jonas. Grupo de oração. Eu tenho até nome de uma santa. Mas estou falando aqui nos anos. Antes de 90. Lá em Brasília. Onde ia o Pedro Simão. Marco Maciel. Sim. O vice-presidente. Padre Jonas. Dom Alberto. Um violãozinho também lá. Tinha um grupo de oração lá dentro. Dos ministérios. Então. A gente tem que evangelizar todos os lados. Eu já vi. Legenda Adriana Zanotto